Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O INSS alterou as regras para a prova de vida e renovação de senha de beneficiários. A partir de agora, o idoso poderá optar onde fará a atualização dos dados. Antes, esse procedimento era feito apenas nos bancos pagadores de benefícios. Pessoas com dificuldade de locomoção e acima de 80 anos podem solicitar provas de vida em casa ou em local informado no requerimento. No caso de beneficiários com dificuldades de locomoção, o requerimento para a prova de vida por meio de pesquisa externa deverá ser efetuado pelo interessado em uma agência da Previdência Social, com atestado médico ou declaração emitida por unidade de saúde. Os serviços devem ser previamente agendados por meio da Central 135 ou do portal Meu INSS. Fábio Schwarzman falou mais uma vez que não sabe o que provocou o rompimento da barragem lá em Brumadinho. Mas ele levantou duas possibilidades. Ou aconteceu algum imprevisto ou o sistema mostrou problemas que não foram levados a sério e por isso não foram transmitidos para a chefia da empresa. Mas ressaltou que a Vale deve sim se responsabilizar pela tragédia. Os senadores perguntaram sobre a possibilidade de outras barragens se romperem e Schwarzman disse não ter informações atuais porque já não é mais presidente da Vale. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro e deixou 216 mortos e 88 desaparecidos. A quarta fase da Operação Luz na Infância foi deflagrada hoje de manhã em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão. Até o fim da manhã, seis pessoas tinham sido presas. Mais de 1.500 policiais foram mobilizados em diligências em todo o país para cumprir 266 mandatos de busca e apreensão de arquivos de pornografia infantil. A Operação Contra a Pedofilia na Internet é organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em conjunto com as Polícias Civis dos Estados. Foram mobilizadas as equipes das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Repressão a Crimes Informáticos. Nas três fases anteriores da Operação Luz na Infância, que começou em 2017, foram presas 405 pessoas. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo é de 1 a 4 anos de prisão. De 3 a 6 anos por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.